O nome e clãs que é garoto do levo, eu achei aquilo bom aqui no bom Quando chega-se no domingo, eu vou pra renda, o curé bom Chegou na praia, que bom foi carinho, eu achei aquilo bom aqui no bom Chega-se no domingo, eu vou pra renda, o curé bom Tem uma morenita e tem uma marroma, tem uma loura, pode ficar diante Chega-se no domingo, chega-se no domingo, eu vou pra renda, o curé bom O nome e clãs que é garoto do levo, eu achei aquilo bom aqui no bom Marigota, mariquita, mario, hoje eu achei aquilo bom aqui no bom Tem uma morenita e tem outra marroma, tem uma loura, pode ficar diante Pois eu achei aquilo bom aqui no bom Chega assim aquele louvor, aquele louvor Chega assim aquele louvor, aquele louvor